Salmos, capítulo 87, Bíblia Sagrada O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, àqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim, os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. O Senhor, 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 o